Música Bem pessoal a receita de hoje é bem facinha então eu vou fazer hoje um caldo de feijão usando apenas linguiça calabresa e bacon então para adiantar eu já deixei aqui o feijão cozido ele está batido no liquidificador também com a água do cozimento estou usando aqui o feijão preto mas pode usar qualquer tipo de feijão então eu vou começar aqui refogando o bacon antes eu vou colocar aqui uma colher de sopa de banho que é para não pregar no fundo mais ou menos 100 gramas de bacon pronto, o bacon começou a soltar a gordura vou colocar agora mais ou menos 100 gramas também de linguiça calabresa picadinha vou misturar e vou deixar os dois agora terminar de fritar juntos pronto gente, aqui o bacon na linguiça calabresa já está bem fritinho se ver que está com muita gordura pode tirar um pouco agora aqui eu vou refogar o alho mais ou menos dois dentes de alho para dar um cheirinho já vou colocar aqui também o tempero caseiro que é alho, sal e pimenta bode vou mexer e deixar tudo refogar vou colocar agora meia cebola picada ó, a cebola já murchou, já secou a água agora eu vou vir com o feijão preto cozido e batido no liquidificador vou mexer vou colocar o restante vou aproveitar o fundo aqui da vasilha vou colocar um pouquinho de água quente que é para aproveitar o restante como é um caldo, vou colocar mais água porque esse aqui tem que ferver para pegar o sabor do bacon da linguiça calabresa então aqui já está no ponto e depois a gente vai deixar ferver e vai olhando e já para pegar no sabor também agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde e o restante a gente guarda para finalizar então aqui agora é só mexer de vez em quando deixar ferver e quando estiver na consistência que eu quero aí eu volto para mostrar para vocês bom gente, aqui eu deixei ferver por volta de 30 a 35 minutos até essa linguiça e o beco cozinhar pode observar que o caldo está bem concentrado já a consistência que vai depender do gosto de cada um pode observar também que quando a gente cozinha o beco a linguiça calabresa ele se mistura melhor aqui no meio então agora eu já vou finalizar com a pimenta bode verde que é para dar aquele gostinho de caldo tem que ter pimenta vou dar uma mexidinha nele que é para pegar o sabor da pimenta, a picância por último eu vou colocar o cheiro verde vou mexer agora é só retirar do fogo já está prontinho para servir agora para acompanhar tem gente que usa torrada no caso que eu vou usar ururuca ена tem gente que usa vamos lá para ver vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto